Ok. E olha quem veio comigo, minha companhia. Arrumei ela, deixei ela bem bonitinha. Viemos aqui no Walmart pra comprar umas coisas pra fazer brigadeiro. Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Luara e está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Galera, o vídeo de hoje está incrível. Espero muito que vocês gostem. Tem muita coisa pra vocês verem e eu volto aqui pra falar com vocês no final do vídeo. E, gente, acabei de tomar banho fresquinho. Deixa eu tomar banho, né? Eu não gosto de tomar banho, mas quando eu tomo banho... Dá um alívio no corpo. Mas tem que tomar, né? Todo dia. Tem o corpo limpo. Bora pro vídeo. Gente, a comida de hoje está uma delícia. Aliás, todas as comidas que eu faço sempre são maravilhosas. Mas hoje eu fiz um arrozinho, filé de tilápia, uma bananinha frita, camarão frito e salada e batata frita. Muita informação. Cinco tipos de coisas, né? Porque o Alvarito disse que não queria que eu fizesse feijão. É. Por quê? Não, não é bom. Como assim? Não, amor, o feijão não está bom. Feijão não está bom? Não, não. E chocolate? Chocolate eu não gosto de chocolate. Ele falou, não faz feijão hoje não, amor. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais comer feijão. Está delícia, Kimber? Está bonito. Está delícia, nena? Ih, já comeu tudo. Está delícia, quer ver aqui. Qual é a nota? Mil. Mil. Dois mil. Dois mil. Qual é a nota? Cienta. Cem pontos ou cem mil? Cem pontos. Nossa, amor, só? Uhum. Então eu vou parar de cozinhar. Eu termino de um até cem. Uhum. Que? De um até cem. Entendi. Está muito boa, gente. Gente, os dois ali até cansou de comer e os pratos estão lavados. Olha, esse aqui está terminando o feijinho. Esse aqui não deu o prato e eu estou quase terminando. E Daniela já comeu tudo. Né, Dani? Daniela que é uma mulher do lado. Parece que o nariz dele está crescendo, não? O nariz dela está crescendo? Toda a cara dela está crescendo, Álvaro? Meu, o nariz não está crescendo. Olha, Dani, o tio está falando do seu nariz, Dani. Não... Olha, ela ficou brava. Não fala do meu nariz. Faz. Ok, ok, ok. Faz. Ele quer que saiba os sapatos aí. Lambeira o prato, gente. Olha, Dani. Dani. Fágalo. Gente, viemos aqui no Walmart para comprar umas coisas para fazer brigadeiro. Veio eu e a Kimberly, né, Kimberly? Venimos no Walmart. Chupando um sorvetinho nesse frio. Esse sorvete é de morango. Uma delícia. Do... Johnny's Pop, algo assim. E aí nós viemos aqui. E vou comprar as coisas para fazer brigadeiro. Porque... Eu sempre venho buscar uma coisa e acabo pegando outra. Gente, eu amo essa abóbora. Essa abóbora aqui é uma delícia. Para pôr na comida, fazer ela. Vou levar uma. Essa aqui é a famosa cabochá, não é? Chamada de cabochá. Que é adocicada. Eu amo, gente. Vou levar essa aqui, ó. Então, vou comprar as coisas para fazer brigadeiro. Porque vai ter um casamento na igreja. E eu dei de presente os brigadeiros para a moça. Olha a coisa na promoção. Mas não tem nada de interessante. Vou pegar um pacote de água. Quase não aguentei. Um pacote de água. Uma TV. Desse tamanho, por R$3,98. E essa aqui, R$2,98. A outra ali também, R$2,98. Tem um forninho por R$60. E um micro-ondas por R$80. Gente, acabei de chegar do Almarte. Acabamos de chegar, né? Eu lavei meu cabelo. E tá bem hidratado. Cheiroso. Olha a galera. E eu preciso secar ele. Não, amanhã ele tá bem bonito. Pelo menos eu gostei. Tá bem brilhoso. Olha isso. Vocês conseguem ver o brilho desse cabelo? Aí eu vou fazer prancha. Porque a gente vai para um casamento sábado. Então, já vou deixar ele lavar. O problema é que eu faço comida todo dia. E aí fica com cheiro ruim de comida. Amor, deixa eu mostrar para a galera. Que eu vou mostrar a compra que eu fiz. O Álvaro tava dormindo, cuidando da bebê. Mas assim, dormindo mais do que cuidando. Eu cheguei. A bebê tava ouvindo música no celular. E esse aqui roncando. Esse daqui já tá treinando. Ó, comprou umas comidas dos cachorros. Pode levar lá, amor. Comprar pacotão. Porque é muito pesado, né? Animal e gato. E agora eu vou mostrar as coisas que a gente comprou. Não faz barulho que a bebê vai acordar, Álvaro. Nossa, meu. Bom, vou mostrar aqui. Não, eu não tô falando alto. Fala sério. Fala sério. Então, eu vou mostrar para vocês. Pronto. Tá baguncinha que eu vou mostrar. Um prato das coisas que eu... Você pôs o quê no TikTok? Música de bebê? A bebê chorou um pouco. A gente tava no Walmart. Ele tava deitado do lado dela, cuidando dela. Aí a gente foi ver. Agora tá no TikTok a música de bebê. Aí a prima tá falando. Por que você pôs música de bebê no TikTok? Ele, sei lá. Eu tava dormindo. Eu pus no YouTube, mas foi no TikTok. Importante que foi música de bebê. E ela voltou a dormir. Nossa, meu. Não dá pra acreditar, não? Eu vou fazer aqui pra vocês o que a gente comprou. Música de bebê. Pediu pra comprar o chocolate, eu comprei. Aqui, o que você falou pra comprar? Você não falou? Não, amor. Aqui do lado. O que você falou pra mim aqui do lado? Compra mais porque você gostou. Porque vem com areia no meio. Gente, já vou começar por esse chocolate. Eu tava rindo porque a Kimberly tava fazendo mó zuiada aqui com o saco. Esse chocolate o Álvaro tinha pedido pra comprar, que é Hershey's branco com cookies dentro. Que é tipo, como se fosse o Oreo, sabe? O Álvaro não gosta de chocolate, mas ele amou o que eu tinha comprado. Então ele pediu pra eu comprar mais e eu já logo compro porque ele não gosta de doce. Ele precisa de comer um docinho na vida, né? Ele só come sal, não gosta de nada doce. E aí quando eu vejo que ele gostou de alguma coisa doce, eu já aproveito e comprar porque eu fico feliz. Aqui tem o chocolate belga, que eu já coloquei no pacotinho aqui. Então, tô mostrando o que eu comprei lá no Walmart agora, quando eu fui com a Kimberly. Queijo mussarela, que eu tava faltando aqui em casa. Comprei três tuna, que é... Ai, gente. Atum em óleo vegetal. Muito delicioso. Essa é a marca que eu mais gosto aqui. Muito gostoso. Um alho em pó, que o meu já tá acabando. Eu não gosto de nada acabado. Tipo assim, tá faltando isso aqui pra acabar. Eu já corro e reponho, que eu fico preocupada de que acabe a coisa. Seis leites condensados, que é pra fazer os brigadeiros do casamento que eu doei de presente pra noiva da igreja. Porque eles tão casando e eles não tem muitas condições de fazer uma festona, gente. Então, se cada um ajudar com um pouquinho, já é bênção de Deus, entendeu? Então, ofereci pra dar. Ferreiro Rocher, eu comprei esse daqui pra provar. Não sei se presta. Com certeza presta, né? Porque eu amo essa marca. E vou provar, talvez, sei lá. Comprei um pacotinho de Yakult. Vem cinco, mas eu já bebi um, então agora eu tenho quatro. Yakult mesmo, tá, gente? Igualzinho do Brasil. Encontrei no Walmart. Inclusive, quem mora e procura no Walmart, você encontra, tá? Comprei dois creme de leite fresco pra eu fazer os brigadeiros, porque fica mais gostoso o sabor, fica gourmet. Comprei uma plantinha pro Álvaro plantar pra mim de hortelã, porque eu amo fazer suco com hortelã e pôr na comida, na carne moída também. Então, amor, eu comprei pra você plantar pra mim meu hortelã, tá bom? É, banana, que já tá acabando a banana daqui de casa, então a bebê gosta de banana. Eu faço vitamina pros meninos com banana, então sempre que eu vou no mercado, trago um pouquinho de banana. Aí reponto dois sucos desse daqui, tem vários sabores aqui em casa, mas esse daqui eu quero provar, nunca aproveite Fruit Point. Deve ser muito bom. Eu vou até abrir pra provar, pra ver se é bom. Hum, é bom, mas os outros sabores são muito melhor. Esse daqui vai ser o meu terceiro favorito dessa marca, porque o que eu mais gosto é o de manga, e o outro que os meninos gostam, que eu amo também, que é de kiwi com morango. Esse daqui é bom, mas vai ser meu terceiro favorito. É bom, gente. Comprei dois. Uma água pra beber, porque o leite da bebê faz com água própria de beber, tá vendo? Que é água de... É água que vem com... Dilatar... Não sei como é que fala. Destilada. Água destilada, é. Própria pra beber, fazer o leite dele. Então não é qualquer água que dá pra beber. Hã? É uma água já fervida, própria pro beber. E comprei um abóbora, que aqui em casa, gente, todo mundo ama abóbora. É aquela cabutiá, sabe? Enfim, gente, comprei bicarbonato de sódio pra pôr na geladeira e o sabor ficar... E a geladeira não ficar com cheiro ruim, sabe? Então, basicamente, foi isso aqui. Que eu comprei pouquinha coisa, só o que precisava. Comprei comida de cachorro, comida de gato e comprei um pacote de água. Foi isso, gente. Gente, eu vou fazer meu brigadeiro aqui. Com certeza vocês vão acompanhar. A gente condensando aqui pra nós. Com essa máquina mágica aqui, que é só rodar. Rodar, 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 rodar. E ele fica abertinho pra gente. Olha, gente, coisa mais fácil. Fala sério, né? Panteiga, já coloquei. Agora a gente derrete nosso chocolate. Bora fazer ele virar a massa mais gostosa e gourmet que existe. Você e eu, eu e eu, eu e eu, eu e eu e eu. Eu sou a uma para você, você é a uma para mim. Você me ama muito quanto eu faço. Quando você olha para mim, eu vou skin para skin. Eu quero você, então, por favor, come in. E você me ama mais e mais. E meu amor cresce com você. E você me ama mais e mais. E eu te amo também. E eu te amo também. E eu te amo também. Gente, minha mão se cansou e eu lembrei que eu tenho esse aparelho, né? Que eu peguei grátis na internet. E aí já quero até indicar para vocês. Olha isso aqui. Cansou a mão? Deixa o negócio trabalhando aí por você. E já vou fazer outras coisas. Que incrível! Feliz demais, né? Top. Olha isso. Quando a massa estiver pronta, eu mostro para vocês. Se eu peguei o seu coração, eu vou compartilhar o seu s*** every dia. Se eu peguei o seu coração, eu... Não, não, não. Agora é mais louco que você. Gente, a Kimberly tá aqui me ajudando, mas é o seguinte. Vocês estão vendo essa panela aqui de brigadeiro? Vocês vão ver o que vai acontecer agora. Nem eu tô acreditando que isso vai acontecer. Excuse me. Excuse me, Kimberly. Tô provando aqui, ó. Vou contar pra galera o que aconteceu. Ó, essa panela, ela é maravilhosa. Mas eu fui inventar de usar esse negócio aqui que eu tava toda feliz. Cês viram, né? Uhul, que felicidade! De usar isso daqui, tal, tal, tal. Olha o que aconteceu. Olha isso aqui. Nunca aconteceu isso. Nem panela nenhuma minha, gente. Minhas panelas são tudo antiaderente. Só que o problema é que esse negócio, essa máquina, ela não tava pegando lá no fundo. Ela vai só ter uma parte. Então, eu acho que pra fazer brigadeiro não dá certo. Só pra fazer, mexer uma comida que não gruda, tá ligado? Então, queimou. Aí eu consegui salvar uma parte do brigadeiro. Porém, todavia, entretanto, infelizmente, essa panela inteira de brigadeiro, gente. Olha isso aqui. Vai pro lixo. Chocolate belga, bastante produto. Olha isso aqui, dá uma bomba. Por que que eu vou jogar fora? Porque eu já provei e ela tá maravilhosa. Porém, ela tá com gostinho no fundinho de queimado. E eu não vou servir um brigadeiro num casamento com sabor de queimado. Sendo que todo mundo conhece o meu brigadeiro. E o meu brigadeiro é o melhor brigadeiro do mundo. Então, já se foi. Lixo. Que dói, hein, gente? Que dói. Que dói. Ih, vou chorar. Não sei por que que eu invento de... Ó, ficou parecendo um todinho nesse caso. Parece aqueles todinhos que as tias davam na escola, na minha época de escola. Elas mexiam um caldeirão assim, ó. E ficava fervendo desse jeito aqui, ó. Ó, era o mesmo cheiro. Mas, enfim. Já vai eu fazer outra receita, só que agora eu vou ter que mexer com as minhas próprias mãos. Aí eu falei, eu não acredito que deu errado. Aí o Álvaro falou, grava. Aí eu falei, ah, não vou gravar não. Não vou ficar mostrando que meu brigadeiro deu tudo errado. Ele falou, uai. Mas você sempre posta a vida real, tudo que acontece real. Então, posta também que deu errado o brigadeiro. Porque muitas vezes dá certo, só que agora deu errado. E é bom que você tá sendo mais sincera do que você sempre foi eu. Tá bom, vou postar. Não foi, amor? Você me ablou pra mim? Hum? O que você me ablou? Hã? É, ele falou, você queimou. Grava, minha filha. Grava. Então, bora lavar aqui. Começar tudo de novo. Porque aqui, minha filha, a gente não desiste fácil, não. Aqui é igual o Fê, né? Que se levanta e faz tudo de novo. Vai dar certo. Vai dar certo. Se levanta e faz tudo de novo. Gente, eu espero que vocês entendam que essa cara que eu estou é porque é tudo muito novo pra mim. E limpar, beber tudo sujo, gente. O cheirinho, eu não tô acostumada. Eu ainda não tive filho, mas na hora certa eu vou me acostumar. Só que daí eu fui ver no vídeo e eu tava com uma cara de nojinho. You can take my heart very close to your heart. You can take my heart forever if you like. But not every heart belongs to any other. You and I. You and I are meant to be. I'm the one for you. You're the one for me. You love me as much as I do. When you look at me and we're skin to skin, I want you so. Please come in. And you love me more and more. And my love grows up with you. And you kiss me more and more. And I kiss you too. And I kiss you too. If I take your heart, I will cherish it every day. If I take your heart, I will heal these old wounds. If I take your heart, it's to make it happy. If I take your heart, it's forever close to mine. But not every heart belongs to any other. You and I. You and I are meant to be. I'm the one for you. You're the one for me. You love me as much as I do. When you look at me and we're skin to skin, I want you so. Please come in. And you love me more and more. And my love grows up with you. Vim comer no meu restaurante favorito. Ah, eu sinto que segurança tá aqui, mas eu coloquei ele meio torto. Acho que por isso que caiu. Mas vamos lá. Tirar. Ok. E olha quem veio comigo. Minha companhia. Arrumei ela, deixei ela bem bonitinha. Trouxe o salgadinhozinho que ela gosta, a mamadeira dela, brinquedo. E vamos embora, né, princesa? Olha como que ela me olha, gente. Ela sabe que eu cuido dela com amor. Ela sabe que a titia tá cuidando com muito amor. Sabe? Eu sei que minha titia me ama muito. Eu que sou muito séria e eu não dou risada, mas eu sei que minha titia me ama. Não é, meu amor? Gente, ela é muito séria. Vocês não têm noção. Dificilmente você consegue tirar um sorriso da cara da nena. Da Daniela. Nena. Ó, toda estilosa. Arrumei ela, toda chique. Mas vamos embora. Olha o salgadinhozinho que ela gosta. E agora eu vou no restaurante. A galera tá tudo na escola. A mãe dela, meus filhos, tudo na escola. E eu vim comer no meu restaurante que eu fui fazer uns trabalhos. E agora parei aqui pra poder comer. Não é fácil não, viu? Parabéns pras mães que enfrentam a vida com criança pequena e tudo mais, porque são guerreiras. Gente, não é fácil. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Ainda mais pra mãe, que é uma menina de 16 anos que tá aprendendo como cuidar da criança. Imagina. Gente, comidinha brasileira deliciosa. E alguém aqui do lado. Com a teteira. E ela abraça a teteira dela, tá? Pra ninguém pegar. Ó, ó, ó. É dela. Acabei que ontem eu nem mostrei pra vocês sobre os brigadeiros, mas foram feitos. Olha o que aconteceu na minha geladeira. Cês não tão entendendo. Simplesmente vazou o negócio. E eu tirei, de trocar de prato. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a massa. Aqui em cima tem uma massa que é a de coco branco. Coco branco não existe coco preto. Brigadeiro de beijinho. Aí tem mais três massas aqui que eu vou mostrar agora pra vocês. Aqui, ó. Aqui tem a massa de morango. Que ela ficou super linda, consistentíssima. Aqui tá a massa de... Deixa eu ver. De chocolate. Chocolate. Que ela ficou a coisa mais linda e brilhosa. Bem gostosa e macia. E aqui tem a de leitininho. Que também tá uma delícia. E vou enrolar. Mostro no próximo vídeo pra vocês. Quantos brigadeiros deu esses quatro pratos. Um tá na geladeira. Pro casamento. Que eu fiz uma doação, gente. E aí vai ser amanhã o casamento, tá? Então antes de finalizar o vídeo eu queria mostrar pra vocês o resultado dessa massa do brigadeiro. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês enrolando ele. E também mostro pra vocês lá no casamento. Combinado? One eternity later. Galera, eu sei que vocês não gostam que o vídeo chegou ao fim, mas o vídeo chegou. Então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você quer ouvir para a casa aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se você não ativa, não manda nenhum vídeo nosso pra você. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo a hashtag céu. Se você comentar a hashtag céu, eu vou saber que você assistiu até aqui. Vou ficar muito feliz, muito agradecida. Como eu sempre digo, God bless you. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo. Que é amanhã. Beijinho de luz e tchau, tchau. Jesus te amou também. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho dele pela sua vida. Então agradeça a Deus por todos os propósitos que ele tem realizado na tua vida e pelos que virão também.